Estreia das seleções na fase de grupo. Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports. Saque, direto do Albaiti Stadium, jogo de hoje. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA, Nogata. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, pra acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo pra... ...assistir um grande jogo hoje. Chega bem na bola, manda pra lateral. Pepe. Recuperação da bola, ele... cara a cara pra fazer. Pegou! Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui, direto do Albaiti Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Qatar, valendo três pontos. Fase de grupos. E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Bruno Fernandes. Bola longa, segunda trave. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Não aproveitam a oportunidade. Hoje é a estreia deles na Copa do Mundo FIFA. Primeiro jogo da fase de grupos. Caioba, quero te ouvir. Villani, eu chuto desde já que Portugal avança pro mata-mata tranquilamente. É uma equipe muito redondinha, cheia de jogadores habilidosos. E não costuma decepcionar, não importa a pressão. E eu também vou destacar o Uruguai, que deve sair com a outra vaga do grupo. Vai ser disputadíssimo o primeiro lugar nessa chave. Quero só ver. A bola saiu, escanteio marcado. Lá vem o escanteio na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca, fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Jogada limpa na bola. Tomas partei com ela. Cochilou, o Cajimbo caiu. Desarma, bota a bola pra fora. Arremesso. Bruno Fernandes com ela. Vem a bomba pra fora. Foi na força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Ganha a campo, Portugal. Vem pro ataque. Corta a defesa. Boa leitura do lance. João Félix com a bola. CR7 pra fazer. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Tá na cara do gol. Gol! Pra meter fogo no jogo. Pra abrir o placar. João Félix é o nome da emoção. O time mostrou que tá entrosado. Tabelou bonito por ali. E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Timo Pires. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Timo Pires. João Félix com a bola. É pra fazer. Na bola. Limpo. Na moral. Desarme. Salvador. Vão descendo. Chance de contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Ele desce pro ataque na moral. Nas mãos do goleiro. Saída de bola errada. Olha o que faz o meu goleiro. Deu de graça. Pega o goleiro. Boa defesa. É escandeio. Boa chance pra empatar. Cruzamento pro miolo da área. Defendeu. Espetacular no puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem wi-fi. Inacreditável. Vilani tá fechando o gol. Defesa segura. Sem problema pra ele. E tá aí na tela pra confirmar o que a gente tá vendo em campo. O time tá atrás no placar. Mas tá tendo um bom volume de jogo. Tá chegando com perigo. Não tá entregue. E vai lutar pra, no mínimo, empatar logo esse jogo. Sobra campo pelo lado. Livre dentro da área. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Gol! O FIFA em volta. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. Tomas partei. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Lilagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Escanteio curto. A bola fica por ali. Chukwu. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. A defesa. Bernardo Silva. Bruno Fernandes com ela. Corta a zaga. Mata o ataque. Rubem Dias. Rubem Neves pediu. Pra fazer e desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam a frente no placar. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Pressão. Recupera a bola no ataque. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo Fifa. Vamos nessa. Segundo tempo. Liso passar no sabonete do menino. Fecha bem pra bloquear. Cobrou na área. Boa defesa. Sem chance de rebote. Intercepta a bola no ataque. Bruno Fernandes. Chão pra ficar com a bola limpa. Pro gol. Bateu. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. A queimarrou. Ele perdeu. Ficou mole para o goleirão Caio. Vai sair do empate. Defende o goleiro. Bate curto. Quero ver. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Vai avançando com a bola. Bola fácil para o goleiro. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com ela. Olha só. Bateu. Bruno. Gol. Do Bruno Fernandes. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Na bola da Moral. Que carrinho foi esse? Deu. Boa bola. Bola boa para correr. Portugal recupera a bola. Bruno Fernandes com ela. Bruno Fernandes. Tem espaço para o chute. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Segue no contra-ataque. Boa presença no campo de defesa. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Otávio. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Toma. Limpo. Toma a sua bola. No carrinho. Ináquio Williams com ela. Portugal retoma a posse de bola. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Carrega sozinho. Quero ver. Defendeu. Sensacional goleiro Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Chute bloqueado. Não quis saber. Isolou. A posse de bola muda de lado. Ináquio Williams com ela. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Toque errado. Devolve a bola. Deixar um corredor para ele na lateral. Manda. Para o meio da área. E o lance não deu em nada. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. E a enfiada era boa. Mas subiu a bandeira. Árbitra confirma impedimento. Foi a ansiedade que atrapalhou um pouquinho, Vilani. Correu cedo demais. Acertou a arbitragem. Atenção para voltar para o jogo. Defendeu o meu goleiro. Otávio. Bruno Fernandes com a posse. Bruno Fernandes com ela. Bruno Fernandes. Quero ver. Carimba a defesa. Atenção. Escanteio na área. Atento. Arrepia a partida do escanteio. Direto para fora. Sem perigo nenhum para o goleiro. Parou, parou. Atenção. Substituição. Daqui a pouco o final de jogo. Vai dando Portugal. Livre. Olha só. Sobra campo. Para a arrancada. Lilagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Bateu. Vem o escanteio na área. Gol! Gol! Para diminuir. Para dar esperança. Isso aqui vai virar um pandemônio, Caio. E eles vão lutar até o fim agora. Vilani, falta pouco, mas ainda dá para empatar. A placa indica mais dois minutos. Otavinho. Cristiano Ronaldo com a bola. Recupera na dividida. Dá para partir da lateral. Termina o jogo. Vitória portuguesa. Vitória portuguesa.